O presidente Jair Bolsonaro falou há pouco em uma transmissão online sobre a situação na Venezuela. Há uma fissura no exército da Venezuela, nas patentes mais baixas, mas a tendência a essa fissura subir e atingir o alto escalão dos generais. E a solução passa por aí em nosso entendimento. E nós faremos tudo o possível dentro do nosso limite para que a Venezuela volte à normalidade.